Não responder a pesquisa do IBGE pode dar multa de até 13 mil reais, você sabia? Pois é, aí nesse vídeo a gente vai tratar um pouco sobre o assunto e o que você deve fazer para ter certeza que se trata de um entrevistador do IBGE. E nesse vídeo eu também vou falar o que você não é obrigado a fazer ou fornecer nesses casos. Vem comigo. Primeira coisa, será que sou obrigado a responder essa pesquisa? Sim, está disposto lá no decreto 73.177 de 73, mais especificamente lá no seu artigo 1º, que toda pessoa é obrigada a prestar informações solicitadas pelo IBGE. Se eu me recusar, o que pode dar? Primeiro que você vai receber uma notificação dessa, que foi inclusive um seguidor que mandou para mim e que inspirou inclusive esse vídeo. Nessa notificação, o cidadão é informado desse decreto, dessa obrigatoriedade, da multa, se não responder essa pesquisa e ainda como identificar ali o agente do IBGE. E se mesmo assim a pessoa se recusar, ela pode ser multada no valor de até 10 vezes o valor do salário mínimo vigente no país. E se for reincidente, ou seja, se já tinha tomado outra multa antes, pode chegar até o valor de 20 vezes o salário mínimo. Se você, assim como eu, é muito desconfiado, o que fazer para saber se de fato é um entrevistador do IBGE? A primeira coisa é que eles andam com o carro adesivado do IBGE e também uniformizado. Segundo que eles também andam com um crachá com o nome completo, foto e número da matrícula. Antes de fornecer qualquer informação, você pode sim pedir para ele o número da matrícula dele para você pesquisar se de fato ele é um entrevistador do IBGE. Feito isso, é só jogar no Google IBGE, identidade e vir nesse primeiro link. Depois vai aparecer esse site, aqui você coloca o número da matrícula e dá buscar. Feito isso, vai aparecer a foto do entrevistador do IBGE, o seu nome completo, a matrícula, o local que ele atua e se ele está ativo. Feito isso, é só você conferir se os dados e a foto batem, aí você pode responder a pesquisa tranquilamente. A única coisa que eles vão pedir é seu CPF e sua data de nascimento, tá? Você pode simplesmente falar o número ou mostrar o documento para eles. Você não precisa apresentar cópia e nem dar o documento para eles. As perguntas geralmente são relacionadas às suas condições de vida, escolaridade, idade, sexo e a renda ali da família, mas nunca vão pedir seus dados bancários. A resposta dessa pesquisa é sigilosa e os dados não são compartilhados nem com a Receita Federal. Terminando a pesquisa, eles não vão pedir para você assinar nada não, tá? Se pedir para assinar, desconfie. Ah, doutor, mas eu também tenho medo de deixar uma pessoa dessa entrar na minha casa, o que eu faço? Você não é obrigado a deixar ela entrar na sua casa, você pode simplesmente responder a pesquisa ali pelo portão sem mesmo abrir esse portão, porque sua casa não vai ser vistoriada, mas sim, simplesmente, você vai responder uma pesquisa. Então, se você não ficou confortável em deixar a pessoa entrar na sua casa, você não precisa. Então, em resumo, chegou o cara no IBGE, você é obrigado a responder, senão você pode sim pagar essa multa. Você não é obrigado a deixar ela entrar na sua casa, você também não precisa assinar nada. E se você for uma pessoa muito desconfiada, você pode conferir desse modo que eu ensinei nesse vídeo. Curtiu, né? Então já me segue para mais.